Deixa eu ver filmes da Marvel, mano. Ó, metade eu não vi, tá? Então vamos ver. Vamos ver agora em live, rapidinho. Vamos lá. Começando. O do fanservice. Pera aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Perfeito, pica, bom, fanservice, ruim, podre pra caralho, nem, sei lá, nem vi, mas deve ser igual os outros. Uma merda. Pronto. Tem essas categorias. Perfeito, pica, bom, fanservice, ruim, podre pra caralho, sei lá, nem vi, mas deve ser igual os outros, uma merda. Essa é a última categoria. Vamos lá. Começando por esse aqui, fanservice, esse aqui eu nem vi, deve ser uma merda. Esse aqui eu não sei qual é. Esse aqui é da Captain Marvel, não é, né, mano? Deixa eu deixar aqui do lado. Ué, o Big Hero tá aqui, mano. Sei lá, a Varane Aversa é pica. Esse aqui é o novo, será? Não, acho que não, né, mano? Esse aqui é pica, mano. Mas eu não sei quem é. Esse aqui é do Justiceiro, né? Esse aqui é um Naruto? Série do Gavião? Porra, essa é a Tempestade, deve ser do X-Man? Ué, esse aqui não é o... é de personagens? Ah, eu queria os filmes, pô. Não, pera. Ah, o Marvel Movies, One Shot, não, sei lá, o quê. Caralho, é esse. Perfeito, pica, fanservice, lixo. Sei lá, não vi, deve ser lixo. Spider-Man 1, pica. O 2, pica. 3, lixo. Desculpa, eu sei que hoje em dia é normal o pessoal gostar desse filme, mas esse filme é um lixo. Esse aqui, qual que é, mano? É o Amazing? O Amazing eu acho pica, mano, não é por nada, não. Porra, o 2 também é... é que perfeito é foda, né, mano? Que porra é essa bomba aqui? X-Man, lixo. X-Man ali era pica, mano. Até o 3 eu lembro que eu tinha gostado, mano. Até o 3. O X-Man eu nem lembro mais qual que eu tô botando aqui, mano. Que tanto é X-Man, mano? Deve ser tudo uma porra, né? Lembro do 1. 1 eu gostava. E esse aqui, sei lá, também. Esse aqui eu não sei, não vi, deve ser uma porra. Logan, mas não é o Logan que a gente conhece, né? O Wolverine. Uma bomba, uma bomba, sei lá, 47, X-Man. Que tanto é X-Man. Deadpool, é pica, mano. Que tanto é X-Man, mano? Deadpool 2, fanservice. Logan. Bah, esse filme é bom, mano. O 3 é bom. Bah, me desculpa, mano. Eu sei que virou uma modinha de falar bem do 3, mas o 3 é um lixo. Cinematograficamente, o roteiro, é um lixo esse filme. Você pode gostar, mas em termo técnico, ele é um lixo. Blade. Eu não lembro. Eu assisti Blade há tanto tempo, mano. Vou botar no não vi. Vou botar no não vi porque eu não lembro. Nossa, quarteto foda-elástico. É uma merda, mano. Bah, motoqueiro fantasma eu vi quando eu era muito pequeno, mano. E me diverti. Vou ser bem sincero, mano. Blade eu lembro que eu gostava, mas é porque eu não lembro. Blade é bom. Pois é, eu lembro que eu gostava, mano. Tá, eu vou botar aqui, mas é porque eu não lembro nada. Eu lembro que eu vi essa bomba aqui, eu gostei, sabia, chat? Mas eu sei que é lixo. Mas eu vou botar no pica. Sim. Eu nem sabia que tinha o 2. O 2 deve ser um lixo. Venom. É pica, o 1. Venom, 2. Lixo. Morbius. Perfeito. Esse aqui deve ser um quarteto, né, mano? Sei lá. Manfing. Que porra é essa, mano? Debolidor. Esse aqui é o primeiro, mano? Ou é a série? Tem série? Eu lembro que eu gostava do demolidor, mano. Era pica, eu gostava. Esse aqui é o quê? É... Os Vingadores eu te mato? Ou é o primeiro dos Vingadores? Sei lá, não vi, mano. Hulk. Pica. Que porra é essa, mano? Ó, o Hail of the Rise. Não lembro. Essa porra aqui deve ser X-Men. Thor. Ah, te fudei. Na real, pô, não posso estar botando tudo no lixo, mano. Dava pra botar, mano. Morbius. Perfeito. Ué, e não é? Pera, não é, mano? Não é perfeito. O que vocês estão me dizendo? Esse aqui eu não sei o que é. Shield. Aquela série fodida, né, mano? Guardiões da Galáxia. Fanservice. Não lembro. Groot. Não vi. Volume 2. Não vi. A série do... Do coisa. Não vi. Um cara falando na orelha de uma mulher. Não vi. Essa bomba aqui, mano. Não consigo nem enxergar, mano. Não lembro. What if? Não vi. Carter. Não vi. Punisher aqui. Não vi essa bomba aqui também. Homem-formiga. Uma merda. Esse aqui. Não sei o que que é. 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 Ah, esse aqui eu sei. É a viúva. Porra, eu assisti Guerra Civil. Uma bomba. Uma bomba. Uma bomba. O que 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 porra é essa aqui? Sei lá. Uma bomba. Spider-man. Spider-man. Esse aqui é o... Homecoming. Sei lá. Vou botar aqui porque é legalzinho até o filme. Os defensores. Nem sabia, mano. Tem os vingadores, o defensor, o justiceiro. Uma bomba. E eu vi alguns aqui. Eu já até esqueci, mano. Que eu tô botando uns aqui que eu não vi. E na verdade eu vi. Mas não lembro. O Punisher é a série. A galera fala bem, né, mano? Sei lá. Capitão Marvel. Bah! Vocês vão me julgar. Mas eu gostei, mano. Eu gostei. Eu vou ser bem sincero. Eu gostei de Capitão Marvel, mano. Eu vi que uma galera não curtiu. Eu gostei. Achei divertido. Sei lá qual que é esse. Uma bomba. Luke Cage. Falaram que é bom, né, mano? Mas não vi. Esse aqui parece a cor do Batman, mano. Mas não sei. Esse aqui será que é... Não sei. Uma bomba. Não sei o que que é também. Sei lá que porra é essa. Thor Ragnarok. Uma bomba. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Punisher. Tem quantos Punisher, mano? Caralho. Esse aqui eu não vi. Os Vingadores. Esse aqui é Pika, mano. Mas é for service. Mas é Pika. Não sei. Não sei. Não sei. Esse aqui também é Pika, pô. Loki. Esse aqui eu não vi, mas tá bem legal. What if Eternals. Ah, eu gostei, tá? Vou botar a Pika aqui também. No nível de Marvel. Senão não vai ter nada no Pika. Shang-Chi. Não vi. Não vi. Peter. Vou botar aqui quem é Homem-Aranha. Mas na real é aqui, ó. Fan service. Vamos vi. Spider-Man. Ah, esse aqui é o total fan service. E esse aqui também. Igual todos. Na real, esse aqui é aquele lá do Mistério, né? Esse aqui é dos três Miranha. Hawkeye. Esse aqui é legal. É que Pika é uma palavra muito forte, né, mano? Você poderia... É que é... É que é foda. Deadpool é muito bom e tá dividindo com o Cavaleiro da Lua, mano. O Deadpool é claramente muito superior. Aí tem Thor. Uma porra, uma porra, uma porra. Kirk. Uma porra. Sei lá que bomba é essa também. Aí, mano. Terminei. Chate. A tier list mais honesta. Metade eu não sei o que é e a outra metade é uma porra, mano. A metade eu não lembro. Nem tentou. A maioria eu não identifiquei o que era e botei que é um lixo. Só tem bomba nessa tier list aí. Tem tudo, mano. É tudo uma bomba, mano. O cara botou Vingadores 1 no lixo. Ué, qual que é? Qual que é os Vingadores 1, mano? Deixa eu ver. Tem essa linha aqui. É... Não, esse aqui é o Homem-Formiga. É este, mano? Esse aqui é Thor, mano. Eu não sei onde é que tá Vingadores 1, mano. Mas é... Mas não tá errado. Se tá no lixo, não tá errado. Infelizmente, mano. Uma bomba. É uma bomba, mano. Debaixo. Ah, tá. Mas eu vi Vingadores e é uma merda, mano. Mas eu não esqueço. Só política. Eu vou deixar... É que perfeito é uma palavra forte. Mas eu vou subir o Morbius dividindo o lugar que eu louco. Deixa assim, mano. Só pra dizer, tá ligado? Que tem mais. Mas no filme... Morbius é acima de perfeito, pô. É que não tem, né? Infelizmente, ele tem que dividir ali. Faz com os da DC, tá? DC movies. Se tá no... Pera aí. Se tá no lixo, não tá errado. Confia. Nunca errou. Ué, mas tô certo, pô. Ué, DC movies. Não tem, mano. Os caras nem fizeram o tier list pro filme da DC. Massa. Então foda-se, né? Mas é isso. Tem sim. Eu não achei. Mas também não quero fazer, mano. Espero que tenham gostado da live. A gente vai voltar, tá? Amanhã, por volta às 19 horas. Uma boa noite a todos vocês. E tchau, amigos. Até. Até. Tchau. 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 Tchau.